Oi pessoal, vou estar postando uma música antiga aqui do Pixote, atendendo pedidos da galera O nome dela é Namoradeira, se liga aí, vamos lá Lembrar você, parece um tom, foi lindo amor, pena não sobreviver E quando a vida iluminou na minha luz, era você A Namoradeira no escuro da sala, vendo e beijando de segunda a sexta No fim de semana, de noite na barra, namorando vaga a noite inteira Agora é cada um, cada um A Namoradeira no escuro da sala, vendo e beijando de segunda a sexta No fim de semana, de noite na barra, procurando vaga a noite inteira Agora é cada um, cada um Foi pra te ver Pixote